Tô esperando me chamar Pra mim fazer o tração Aqui a coluninha Daí ele dá o pescoço Que tá aqui até o bumbum Aqui em cima Ah tá, ele tá tipo Entendi Bumbum aqui em cima e cabeça aqui Tá olhando pra sua paluna A coluna não vai tá fácil de um dia Ai que pena Ai meu Deus Nossa ele não vira de jeito nenhum Ele tá encaixado? Pronto com a cabecinha pra baixo Pra ver se tá encaixadinho E já no toque Pronto com a cabecinha pra baixo Coxinha aqui Uhum Já fiz a minha ultrassom Agora eu vou Fazer o xixi Já tirei o sangue também E é isso Ai você fala em cima Pra pegar meu ultrassom E vou Embora Trabalhar Gente, já tô no serviço Já faz tempo que eu cheguei É que eu não gravei pra vocês Que eu tava Ocupada Ainda tô ocupada na verdade Mas É isso Ai eu liberei vídeo lá no YouTube Também Meio dia E É isso Eu já vou almoçar Tô Vendo Os status De umas horas Que eu preciso procurar Tô lançando Cada vez Uma instalação Também Ai quando eu for almoçar Eu gravo pra vocês Tá bom? O tempo tá bem feio Acho que vai chover Dá um oi Sabe no vídeo Eu tô com fome Tô de jejum Então Tô gostando de fome Dá isso É a minha sorte Por favor Hoje é segunda Mas tem feijoada Olha lá No caso é feijão preto Com linguiça Aí tem batata Arroz Primeira vez integral Gente Sempre que eu tenho vontade Salada Beterraba Salada de batata É isso Negas Já estamos assistindo Big Brother Eu não gravei pra vocês Que eu tava gravando Um outro vídeo Que vai sair Só semana que vem Mas a gente tá jantando Que bosta E assistindo o BBB E estamos putos Da vida E a Carol tem que sair Sério O Lucas Chapou Chapou Mas Não precisa ser assim Mano O que ela tá fazendo com ele É surreal É muito suado Bom dia niggas Tudo bem Hoje é terça-feira Preciso gravar o dia de hoje Pra vocês também Essa cara é de sono Porque Eu não dormi nada Essa noite Já tô no serviço Esse é meu look Bem de gravidinha Dormi muito mal Não tava achando posição Mas tudo bem Vou gravar meu dia Pra vocês também De hoje E é isso Ontem eu lavo meu cabelo Ele deu uma boa despotada Da máscara Mas tudo bem Ó Esse é o look Tamanho da barriga E olha Tô de chinelo Pra almoçar Já fui buscar minha marmita Eu fiz a minha marmita em casa Mas eu esqueci Gente Aí tive que pegar Salada Gente Eu tô com muita dor na verinha Meu Deus do céu Tinha pedido churrasco Gente Eu ia ver isso aqui Ai tá bom Enfim Vou comer aqui O tanto que eu vou aguentar Eu sei que eu não vou comer tudo isso E é isso Nossa Estou com muita dor Cheguei em casa Já Já tenho tempo E eu preciso mostrar pra vocês O que o Felipe fez Nossa Esse tapete Nossa Felipe arrumou a casa Gente do céu Por isso que choveu Né amor Mentira Gente Vou mostrar pra vocês A casa Não Caraca O que você fez amor Fala aí de novo Varei Passei pã Limpei o banheiro Lavei a louça Coloquei a roupa No balde Dentro do balde Dentro gente Ele colocou Você tem noção Ó Ele arrumou a cama Meu Ele arrumou a cama Chocada Ó Olha isso Que linda Tá essa cama Nossa Mas você falou assim Que Que eu nunca ia aprender Quando que eu ia aprender A ser organizado E ter responsabilidade Esse dia chegou É isso Ah Vou mostrar meu look Pra vocês Porque ele também Limpou o espelho Ele limpou o espelho Olha só Ligas Olha o tamanho Da minha barriga É enorme E Eu tô com muita dor Aqui Aqui Nossa Mas é uma dor Que eu nunca senti Na minha vida Lógico né Porque você nunca ficou grávida Nessa primeira vez né Eu sabia que você ia falar isso Tá enorme O Bernardo Ele já tá virado Ele tá com a cabeça aqui De costas Pra minha barriga As perninhas aqui ó De vez em quando Ele dá uns chutinhos Na minha costela Eu vou tomar um banho agora Um banho quente Deixar a água cair um pouco Negas É o que a gente vai comer O gado Já é Seu apaixonado Muito bom Tava com vontade Vai tomar no cu Vai com cara Não pode falar Pelo Abrão Apoiou de diferentes formas E intensidades Os governos Sarney Collor Itamar Bernadette Lula Dilma E Peter O governo Pelo Abrão 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 Amor Amor Para de espalha Sando Amor